Olá seja muito bem-vindo ao curso de mixagem e masterização na prática hoje a gente vai ver um pouco mais de compressores eu vou mostrar alguns compressores para vocês já em software para a gente ver um pouquinho mais a gente viu no vídeo anterior a parte teórica de compressores de teoria agora a gente vai ver na prática né usando cakewalk que é um DAW gratuito alguns tipos de compressores tá vamos começar então o vídeo seja muito bem-vindo você que é novo já clica no botão inscreva-se ativa o sininho deixe seu like e compartilhe que tem muita muita coisa legal para a gente ver nesse vídeo vamos lá para a tela começando então vamos falar um pouquinho de compressão compressores agora na prática tá eu vou pegar essa guitarra Ok é uma das guitarras que eu tenho aqui solar ela Ok vamos ela já tá com equalizer eu vou habilitar ligar ela aqui e habilitar o post tá que eu vou inserir aqui um compressor a partir de agora a gente vai ter aqui aqui no que que walk Dynamics Ok esse boost 11 ele é um limiter tá eu vou usar esse sonidos compressor 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 Ok aqui inserir após o e que então estamos aqui ó com ele o e que a gente vou deixar o mesmo que a gente usou no outro vídeo tá então temos esse compressor aqui os sonidos efex compressor Ok o que que o ao que além dele deste ele tem um aqui no chamezinho strip dele tem tanto em que dele Ok tá eu vou desabilitar Ok esse aqui aqui ó e tem um compressor também que eu vou de tava habilitado eu vou desativar esse compressor por enquanto tá eu que a gente eu quero então você sabe pode desabilitar aqui e aqui tá vamos focar só nesse daqui eu vou mostrar para vocês usando um pouco um pouco dos conceitos que a gente viu no vídeo anterior né é tanto a parte de threshold quanto ataque release e para os parâmetros nesse compressor aqui legal então ele é um compressor ele é um compressor é bem avançado tem muita coisa apesar de de interface dele ser relativamente simples né tem muita coisa avançada aqui legal então eu vou mostrar para vocês aqui você vai ter threshold tá então esse é o parâmetro tá Ok conforme você pode deslocar aqui ó você vai mudar o threshold tá eu vou primeiro tocar a guitarra sem ele depois a gente vai habilitando ele vamos vamos ouvir um pouquinho a guitarra padrão legal então com ele legal então aqui a gente vai ter aqui você vai ter a faixa em decibéis perfeito Ok e aqui o threshold então é aqui eu vou colocar o regular a partir de onde eu quero que o compressor começa a atuar vou começar a atuar bem abaixo para vocês verem o Rachel tá um para um tá então basicamente não vai comprimir nada eu vou colocar o eu vou aumentando aqui o Rachel só para a gente ver a parte visual agora do conceito tá então eu tô usando um Rachel dois para um tá e aqui o threshold perfeito Ok é bom esse esse compressor ele te dá mais ou menos aonde ele tá atuando então por exemplo eu vou deixar sem nenhum threshold só ouvir tá então eu tô mais ou menos nessa faixa do meu threshold tá eu vou abaixar o threshold abaixo da onde tá o som para compressão mesmo e aqui a taxa de compressão dois para um Olha só repare que quando a partir do momento que eu seto o threshold o compressor começa a atuar quando quando ele começa a atuar existe uma redução de volume do áudio tá porque aquele sinal que estaria vindo para cá tá sendo comprimido para essa nova curva então aqui a gente vai como vai pode ver né aqui dois dois para um Ok vamos colocar uma compressão quatro para uma comprimir muito mais oito para um Ok vinte para um lembra no na no vídeo anterior de conceito que a gente viu que o infinito né um número muito alto infinito ele vai a trabalhar também como aqui um limiter olha só vamos ouvir agora com o infinito só para gente ver a parte conceitual e quando você comprime outra jogo lá embaixo você nem ouve mais o áudio né porque ele tá comprimindo tanto que você não tem mais áudio de saída legal então todo o conceito do vídeo anterior se não assistiu tem na playlist todo conceito do vídeo anterior a gente tá vendo a prática ó se a gente jogar o threshold acima do do ponto né não faz sentido comprimir tá então se a ideia é você ajustar o threshold e a taxa de compressão infinito é somente para limiter né então agora eu vou voltando a taxa de compressão inclusive é esse compressor ele trabalha com taxa abaixo de um tá então ele tá ele tá fazendo expander aqui ó Ah tá Ok então threshold ajuste aqui a partir de onde a compressão vai atuar Rachel quanto porcento quanto a taxa de relação né entre o final normal e quantas vezes ele será comprimido Ok agora a gente vai falando para mim que nem tá o que nem 10 de vez de vez Ok vamos ajustar ele ó hard que nem repare que a compressão ela atua de uma forma bem brusca tá vendo o soft que nem que é um parâmetro menor repare que o compressor ele vai atuar de uma forma gradual E aí E aí E aí E aí E aí E aí então você pode configurar esse todos os parâmetros através de informações mesmo tá quanto números tá tanto arrastando a curva quanto quanto com números então aqui ó hard que nem soft que nem tá tudo com o mouse mesmo aqui a gente vai ter os tipos de compressor tá o normal e o vintage tá então repare que a curva do vintage ele lembra ela é emula né os compressores né os compressores vintage aqui com esse tipo de curva então mesmo tá vendo você vai ter aqui a curva fazendo esse movimento e o normal ou vintage tá ok então a a palavra eu vou deixar ele no normal tá é e colocar a compressão colocar 10 de bem tá repare uma coisa quando eu comprimir o áudio eu vou reduzir o volume final de saída vamos 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 olhar a gente pode ver até pela pela pelo MADER vamos dar uma olhada nisso e parei aqui ó vamos lá na própria faixa mesmo tá vendo conforme eu vou comprimindo eu reduzo ó agora eu vou jogar o Threshold sem compressão ó vamos ver de novo ó tá vendo que o sinal tá mais alto conforme eu comprimo ó eu reduzi o sinal tá vendo esse sinal de saída então para eu aumentar o sinal né o sinal já tá a a forma de onda já tá mais já tá mais apertada para eu aumentar o sinal eu vou ter um makeup game ou ganho saída tá então eu ganho você pode regular por aqui então eu tirei o sinal ok eu comprimi o áudio eu posso reajustar reajustar o ganho agora aqui ó olha o volume reparou repare que o volume volta volta a aumentar após a compressão repare que quando eu altero o volume eu alterar a curva também a curva se desloca saída em decibéis só tem mais decibéis aí ok se eu não aplicar compressão eu vou jogar o Threshold lá para cima não tá comprimindo nada tá e o raio eu vou fazer um para um pronto não tem compressão eu só aumentar o volume eu aumento o ganho bom então o compressor também tem o papel de aumentar ganho de saída tá repare que se aumenta a curva de aumento de ganho aqui ok então essa posição é o sinal de áudio médio tá atual então vou aplicar uma compressão é uma guitarra vou jogar 5 tá o ratio de 5 de compressão acertar meu e vou fazer um Threshold para atuar a partir desse ponto ok aqui ó eu quero que já tenha compressão aqui ó jogar um Hard Knee e acertar o ganho ó e e e agora vou falar do ataque né os parâmetros então você vai ter o ataque e release outros parâmetros importante tá é o importante então você vai ter aqui o ataque muito rápido tá vamos vamos ver como fica é um ataque muito longo e aqui ó e Vou jogar um ataque de 5 milissegundos para a guitarra, tá? Aqui em milissegundos, tá? E eu vou jogar um release um pouquinho maior, vou jogar um 4000 milissegundos, 400 milissegundos Ataque release muito curto, release mais lento Separe que aqui o som fica mais seco, mais agressivo, né? E que o som fica mais polido no release, olha só Nesse vídeo eu não vou acertar parâmetros para cada um dos instrumentos, tá? Só vou mostrar mais a parte de funcional, Threshold, Rate ou Kini, tá? O tipo de compressor, ganho, Makeup, Gain, ok? Depois eu, em outros vídeos, eu vou pegar cada um dos instrumentos e configurar compressores, tá? Mostrando os detalhes de cada um dos instrumentos Queria mostrar um pouquinho mais nesse compressor que já vem com o Cakewalk, tá? Eu quero te passar o conceito para você, qualquer compressor que você pegar, ficar muito mais fácil Ele tem uma série de presets, olha que legal, tá? Você vem aqui, ó, por exemplo, Music, tá? Tem alguns, alguns, tá? Electric Guitar, por exemplo, né? Já tem, olha só, alguns parâmetros indicados, tá? Então, ó, Threshold, ele setou em menos 15, tá? Aqui, basicamente a partir daqui, ó, o Threshold dele, tá? Depois a gente pode ajustar para a gente Um Kini de 7, ok? Não, desculpa, um Rate de 7 para compressão, tá? Aí é para guitarras elétricas, tá? É indicado de 2 a 7, depende da sua mix aí, tá? Ele jogou bastante, bastante compressão O Kini de 4, tá? Dá para ver a curva aqui Tipo normal, sem Make Up Gain, tá? Um ataque de 3.5 milissegundos, tá? Um ataque bem rápido E um Release de 460, basicamente o que a gente tinha feito lá, tá? Vamos ouvir como ficou esse, ó Esse aqui é uma indicação para a guitarra elétrica, tá com pressão Tá? O que eu fiz? É importante você sempre ajustar o seu Threshold, né? Para o seu áudio, tá? Cada áudio está gravado em um volume Então o Threshold se ajusta certinho, né? Para ele começar a atuar a partir dali Então eu trouxe o Threshold para cá Para o compressor começar a atuar aqui E acertei o Make Up Gain Para aumentar o volume de saída, legal? Então é um Preset Só para mostrar algumas opções para vocês, tá? Aqui tem de vocais Alguns dois tipos de vocais Baterias, tá? Vocal de Rock, tá? Então aqui alguns Bass, baixo, contrabaixo, tá? Brass, sopros, tá? Legal? E aqui, isso aqui é legal que eu queria trazer nesse vídeo Ele tem, lembra que a gente falou no vídeo anterior Dos clássicos, né? Ele tem uma emulação do LA-2A Do 1176, que a gente viu Da Nive 33609 E do DBX 165 Tá? E esse Vintage Mix aqui Então ele tem para você Já essas emulações Vamos dar uma olhada na emulação do LA-2A Olha que legal Então essa é a curva emulada do LA-2A É um ecurizador vintage, né? Ótico Que a gente tinha visto, né? Então ele Aqui, aqui O LA-2A é legal para vocal Mas para vocal Guitarra não é nem tão indicado Mas só para mostrar um pouquinho das curvas, tá? Ele jogou um Threshold aqui Atuando a partir daqui Tá? Um Ratio 14 14 Tá? Um Kini 14 para 1, hein? Bastante, inclusive Um Kini de 4 Tá? E essa curva do LA-2A emulada Um ataque bem rápido Tá? 1.5 milissegundos E um Release Também rápido De 150 milissegundos Olha, vamos ouvir Legal, né? LA-2A Aqui Olha só Ele também emula o 11.7.6 Ou a curva do 11.7.6 É normal Tá? Um Threshold Radio Legal E emulando Também ataques e releases rápidos É, é bem Tá bem Tá bem fiel, viu? 100 Com Bem legal Aqui também Vamos dar uma olhada A gente vai ter Esse Vintage Mix Tá? É uma outra emulação Eu tenho que confirmar se esse é o Fairchild Tá? Eu vou ter que confirmar Mas pode até ser Aqui, o Nive 3 É legal Porque emulação de Nive Você não encontra Muito fácil não É 3.3.6.0.9 Tá? Outro O compressor clássico Olha só Reparou que a guitarra já começa Já pegar um som aí Bem mais antigo E o DBX-165 Também outro compressor super clássico Também Aqui emulado DBX-165 Vamos lá Só confirmar aqui É DBX-165 mesmo Aqui o ataque é mais lento Tá? Reparou? O ataque de 40 segundos Fica um pouco mais lento E o release de 200 milissegundos Tá? Então eu queria mostrar Só pra gente recordar Então basicamente são esses parâmetros Tá? O Threshold A partir de onde o compressor vai atuar Ok? Ele te dá um ponto central Mais ou menos Quantos decibels sua música tem Aonde está o ponto central dela Ok? O Rachel A taxa de compressão Tá? Do infinito é um limiter E abaixo de 1 Ele vai virar como um expander Ok? Então tá atuando Então 4 para 1 Tá? Taxa de compressão O Kini É quanto o compressor vai agir mais rápido Ou a curva de que ele age Tá? Perfeito? O tipo Aqui é vintage É o tipo de compressão mesmo Mais antigos ou mais novos Né? O Makeup Game Ou ganho de saída Quanto por cento do sinal vai ser aumentado Ali Legal? Então esses parâmetros principais Ataque E release Você vai ter os parâmetros aqui Tá? Então é isso que eu queria trazer nesse vídeo Tem mais um detalhe Que eu vou fazer agora Eu vou fechar esse compressor Que eu tinha colocado Tá? E vou habilitar agora Novamente Esse compressor aqui Tá? Somente o compressor Esse cara aqui Que vem no Kiki Walk Mostrar pra vocês É um 1176 Então aqui PC É 76 U-Type Tá? Então ele é um tipo 1176 Perfeito? Esse compressor aqui E vamos passar o áudio por ele Pra gente ver também um pouquinho Tá? 4 para 1 8 para 1 12 para 1 20 para 1 Infinito Tá? Wait Aqui não comprimiu nada 20 para 1 12 para 1 Aqui Sinal de entrada Aqui ele vai mostrar Quanto ele está comprimindo Então sinal de entrada Aumentando o sinal de entrada Ele vai comprimir mais Tá? Porque eu vou estar dando mais sinal Vai passar o Threshold E a compressão vai existir Aqui não comprimi nada Praticamente Aqui já começou a comprimir Tá? Ataque Vai até De 0 A 1.2 milissegundos Esse tipo de compressor Tá? Release Vai até Vai até 1.2 milissegundos De 0 Tá? Aqui é o Output O ganho Tá? DryWet Quanto por cento Do sinal É enviado pra ele Tá? 100% do sinal E 0% do sinal Pelo compressor Aqui é um channel strip Antes desse Tá? De fake Então você tem emulação Do 11.7 e meio Aqui Tá? Toda vez que passa por ele Ele vai acionar aqui Tá? 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 Testa Testa 2.5 milissegundos Quanto por cento Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.